Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, visionário Senhor Severino. Louvado seja Deus, hoje é dia 17 de maio de 2024, cá em Moçambique. Louvado seja Deus, e também estamos por esse meio, agradecer ao nosso querido, amado irmão Ricardo, por essa bênção, por essa oferta maravilhosa, muito obrigado ao nosso querido, amado irmão Ricardo, agradecemos pela bênção, agradecemos pela essa bênção, por essa oferta, que Deus possa abençoando o rica e poderosa, que Deus possa abençoando a família, o lar, o trabalho e o ministério, que a graça do nosso bom Deus repose para a tua vida, que a sua prosperidade, onde colocarem a palma da sua mão, seja próspero, onde colocarem os seus plantos e os pés, seja abençoado, em nome de Jesus. Muito obrigado, nosso querido, amado Ricardo, muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Se inscreva no canal, dê um joinha, nos ajude a levar a palavra de Deus. Irmãos, como alguns sabem, eu sou a pessoa que procuro meus amigos e peço a ele ajuda para o povo da África, mas, propriamente, o povo de Moçambique, um povo que eu conheço, né? Então, eu peço ajuda a meus amigos. Graças a Deus que ontem eu consegui uma boa ajuda de um amigo meu, de um bom coração, ele tem um coração maravilhoso. É uma pessoa que Deus tem aberto sua mão para ele, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele sempre ajuda quando eu peço. Meus amigos, mas vocês sabem, a priori, quero falar que o que eu vou falar aqui agora não é com você. Não vá pensar que eu estou, assim, com indireta, não. Porque não é só você, são vários, várias, várias pessoas. Até mesmo na Angola e no próprio Moçambique, tem pessoas assim, que são contra a mim, são oposição a mim, por eu tentar ajudar, através dos amigos, pessoas de lá, de Moçambique. são pessoas que não gostam, porque eu faço isso. E olha que elas nunca deram um real. Nunca deram um real. Eu, para ajudar uma pessoa, se eu tiver, para eu ajudar uma pessoa, se uma pessoa bate na minha porta, me pedir uma ajuda, eu não vou olhar se a pessoa é nova, se a pessoa é velha, se a pessoa pode trabalhar ou não pode trabalhar. Eu tenho que ver a condição atual da pessoa. Não custa nada você ajudar. Não custa nada você ajudar uma pessoa. Se ela está lhe enganando, isso aí é problema dela. mas Deus viu o meu coração. A mesma coisa que diz uma amiga minha, que ajuda também, todo mês ela dá a sua contribuição, ela diz, para mim pouco importa, se ele está pedindo esse dinheiro, e ele não precisa. O que importa é que ele me pediu e eu estou ajudando e se isso não for verdade, é com ele e Deus. Eu fiz a minha parte, alguém me pediu e eu estou ajudando. É uma pessoa do coração maravilhoso também. Mas meus amigos, eu encontro oposição. Até mesmo em Angola, eu já encontrei oposição. Moçambique. Desconhece a realidade moçambicana. Eu estou falando do povo pobre e miserável de Moçambique. Eu não estou falando do rico. Lá tem mansões. Tem pessoas milionárias. Eu não estou falando deles. Estou falando do povo miserável, pobre. Irmãos, em Moçambique, tem pessoas que passam dois dias sem alimentação. E quando chega a alimentação, sabe o que é a alimentação deles? É um pó, uma massa tirada do milho, uma massa branca. Aí, aquela massa, eles botam água no fogo e não temperam nenhum. E faz um angu. Sabe qual é a carne? A carne é folha de macaxeira. ele pega o pé de macaxeira e tira aquelas folhas. Batata também. Ele tira a folha da batata e ali cozinha e ali é a carne dele. Quando muito, tem um rato. Quando muito, tem um rato que ele vai nos matos e pegam aqueles ratos com ratoeiras e é a carne dele. Pessoas adoecem, crianças ficam cegas, desnutridas. Irmãos, eu conheço em Moçambique pessoas que não são miseráveis, que vivem até na cidade de Maputo e não são miseráveis. Mas eles, dentro de casa, não tem liquidificador, não tem fogão a gás, não tem máquina de lavar, muito menos, não tem chuveiro, um chuveiro, um chuveiro que você compra por 20 reais ali no armazém. Ele não tem. Outro dia, eu vi um menino dizendo que nunca comeu uma uva. Não sabe o que é uva. Então, eu falo é desse povo. E, por eu tentar ajudar alguém é contra mim. Várias pessoas. Aqui no Brasil, ninguém precisa de ajuda. Não, não, não. Não precisa. Se está passando fome, é porque é preguiçoso ou então não procuraram seus direitos. Mas, todo idoso no Brasil, a partir de 65 anos, eles têm direito a um salário mínimo que é 1.400 reais. além disso, têm direito a cesta básica, não paga passagem em ônibus, não paga passagem, têm direito ao vale gás de cozinha, têm direito ao vale gás. São vários os benefícios. Então, aqui no Brasil, não se compara com o povo de lá. Pobre de Moçambique. Por mais pobre que tem aqui, que more ali numa favela, numa casa caindo, mas entre na casa, você vai encontrar uma máquina de lavar, um fogão elétrico, gás, vai encontrar liquificador, micro-ondas, geladeira, tudo isso você encontra. Irmãos, lá em Moçambique, na casa do pobre, não dá para falar que não, não dá, não dá para falar não que a gente acaba se emocionando. A gente acaba se emocionando. A pessoa não tem nem onde dormir, dorme numa esteira e não tem alimento, queima madeira. Carvão é para classe média. E tem gente ainda que é contra. Meu Deus, meu Deus. ajudar as pessoas, ter piedade das pessoas é um dono de Deus. Não é todo mundo que gosta de ajudar, não. Não é todo mundo que estende a mão, não, 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 não. Repito, tem pessoas que não me ajudam a ajudar, mas tem outros programas que elas ajudam, não estou falando dessas pessoas. Não estou falando dessas pessoas, estou falando das pessoas que realmente não querem ceder. Não querem abrir as suas mãos quando você morrer, meu amigo e minha amiga. O seu carro vai ficar, a sua conta bancária vai ficar, os seus, os seus sítios, seus bois, seus gados, sua granja vai ficar, seu alto salário vai ficar, tudo isso fica. Agora, para onde você vai, eu não sei. para onde você vai, eu não sei. Ajudar não é para todos, ajudar é para quem tem sentimento. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Amém. Amém.